Música Acho que hoje a gente tem uma crise política muito forte, né? No que se refere à crise de representação e tudo isso, porque a gente, pelo menos a juventude, ela hoje está muito envolvida com o processo de uma representação que já ocupa esses lugares há muito tempo e a juventude precisa se ver dentro dos espaços, né? Então, nesse sentido, a gente pauta a reforma política e que a juventude também possa estar nos cargos de poder, dentro do poder legislativo, do poder executivo, justamente para ter uma nova identidade para a política brasileira, uma nova cara, uma cara que dialogue com a juventude brasileira, né? E, entendendo que a juventude também tem seus recortes, a gente também quer mulheres jovens dentro das instituições, a gente quer jovens negros e mulheres negras dentro das instituições, a gente quer o público LGBT dentro das instituições para poder ter uma representatividade real, né? E, entendendo isso, é muito importante que a reforma política saia para que a gente possa se ver no espaço de poder. E também tem outros fatores, como, por exemplo, o avanço do sistema único de saúde, o avanço da educação emancipadora, ela só pode ser real a partir do momento que a gente tem um povo falando pelo próprio povo, né? E não uma elite envolvida em um processo de financiamento privado, de campanha, que vai favorecer as empresas internacionais. Então, a gente não compreende isso como uma forma vantajosa. E o lançamento do livro, estando aqui em Minas Gerais, é muito importante para a gente também poder ter fontes, para poder ter a leitura, ter uma bibliografia de referência, né? Então, é isso. Acho que essa é a principal função. Música 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 Música